Obrigado Sr. Presidente, cumprimentando agora o Sr. Deputado Paulo Campos, começo por aguardar o momento até que haja condições para continuar. Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Campos, registando a disponibilidade para trazer à Comissão o seu testemunho e responder às perguntas nesta matéria das parcerias público-privadas relativamente às concessões rodoviárias, eu gostaria de observar e enquadrar a discussão que está a ser feita relativamente às sucessivas negociações e renegociações de concessões rodoviárias no quadro das então SCUT e suas respectivas renegociações. das chamadas subconcessões por via das estradas de Portugal, já sucessivamente reestruturada e alterada, como um quadro global de análise política e de opção política e de estratégia política. E é nesse quadro que, ao observar a discussão que tem acontecido durante esta reunião, não fazendo aqui nenhuma psicanálise dos motivos subjacentes às tentativas permanentes de interrupções, interpelações e à partes, etc., não fazendo aqui essa psicanálise, vejo que há aqui, pelos vistos, uma confusão que se está a tentar lançar, em que a conclusão a que se chega é de que PS e PSD e CDS, a ajudar ou não, procuram dizer uns aos outros, as minhas PPPs são melhores que as vossas. Porque é isso que eu tenho estado aqui a ouvir pacientemente a tarde toda. É o Sr. Deputado Paulo Campos, enquanto ex-secretário de Estado, a criticar as PPPs e suas negociações e renegociações dos anteriores governos de PSD e CDS e do atual Governo de PSD e CDS, e os Srs. Deputados do PSD e do CDS a criticar o Sr. Deputado Paulo Campos, enquanto ex-secretário de Estado, a dizer que as parcerias público-privadas que negociou e renegociou foram uma desgraça. E, portanto, chegamos a esta coisa. As parcerias público-privadas, em princípio, são todas boas. Na realidade, parece que foram todas más. E, afinal, nós tínhamos razão. Ora, o problema aqui é que, quando nós falamos de um pagamento em função da disponibilidade, que é um pagamento feito pelo Estado, ou um pagamento feito em função do trafo, neste caso, com o modelo SCOOT ou com o pagamento de portagens, a verdade que há aqui em cima da mesa tem a ver com o ponto de partida da negociação, que é, de facto, o contrato de concessão com os grupos económicos que estão envolvidos. Construtoras, empresas de exploração de rede viária e grupos financeiros. E quando nós verificamos que aquilo, como diz o povo, para o que nasce torto, que tarde ou nunca, sem direita, estes negócios nasceram todos mal. E quando, ainda por cima, os contratos de concessão fossem em termos de SCOOT, fossem em termos da sua subsequente modalidade, que são as subconcessões das estadas de Portugal, já na vigência do seu então governo, o que nós verificamos é que existe uma espécie de garantia de que a posição do concessionário não era afetada, em caso contrário, lá vinha o reequilíbrio financeiro, e os contratos estavam trancados desde o início do ano dos concessionários. E isto acontece praticamente durante mais de uma década, ou uma década e meia. E pelos vistos continuam a acontecer, como o senhor deputado agora aponta, e pelos vistos bem, em relação ao atual governo em que está a ser feito, e ao anterior governo PSD e CDS. Ou seja, ao fim e ao cabo, quando falam uns dos outros, os senhores têm todos razão. Quando falam de si próprios, é que eu tenho muitas dúvidas. Vamos ver. Há um despacho que o senhor secretário de Estado apresenta, apresenta não, Isara, na informação da sua então assessora, quando estava na Seria de Estado, que fala da preocupante falta de rigor e incorreções técnicas da análise do INID. Sim, senhor. Eu, a menos que tenha sido dito num momento em que eu não tenha percebido bem, no meio da brilheira toda que estava há bocadinho, parece-me que o senhor secretário de Estado, à altura, atual senhor deputado Paulo Campos, não referiu duas coisas nesta questão do despacho e do estudo do INID, etc. Que é, primeiro, que consequências e que sequências foram dadas ao seu despacho, ou seja, que conclusões e que resultados é que foram retirados daquela avaliação, não apenas no que ao INIR diz respeito, mas em relação à avaliação económica e financeira destes processos, porque é muito fácil observar que nesta esgrima que é feita entre PS e PSD e CDS, vão atirando indicadores financeiros ou indicadores económicos a preços constantes para 40 anos de antecipação, conforme dá mais jeito para chegar aos resultados que se pretende. E quando se verifica que há, desde a Inspeção Geral de Finanças, Tribunal de Contas, um conjunto de entidades que vão no mesmo sentido das críticas e das preocupações que são aqui apresentadas na altura pelo INIR, em condições que nós próprios também suscitámos as reservas, porque de parte a parte existe uma falta de clareza, para não dizer falta de transparência, relativamente à fundamentação técnica dos valores apresentados. E, portanto, se V. Exª, Sr. Deputado Paulo Campos, enquanto Secretário de Estado, se atirou àquele estudo, desculpe a expressão, como Santiago Osmoiros, mas em relação às outras entidades, também supostamente acima de qualquer suspeita, e seguramente acima de qualquer suspeita, relativamente às críticas que apresentaram, alguma coisa a ter sido dita, e o Sr. na reunião, aqui na sala do Senado, abordou os senhores que vieram falar da IGF, mas enquanto Secretário de Estado, de qual foi o seguimento que isto teve. É uma questão concreta que eu gostava de colocar. depois, que modelo de regulação é este, em que o Instituto INIR, que modelo de regulação era este, que foi lançado pelo seu Governo na altura, em que o Instituto, supostamente regulador, que é o INIR, sofre tratos de plé do Secretário de Estado, da Tela desta maneira. Eu queria perceber, porque isto também já tem acontecido, às vezes, com a ANACOM, noutras questões, que é a diferença entre o suposto regulador e o organismo de apoio ao Governo. E isto vem pôr a nu a situação que nós alertamos há anos sobre as confusões entre o dito regulador que exonera os governos de responsabilidades e de culpas, no concreto, quando se trata dessa matéria, e os organismos que apoiam o Governo e que, entretanto, são retirados de ex-direções gerais, depois de institutos públicos, depois vêm S.A.s, etc. Veja-se o caso da Junta Autónoma das Estradas, que PS, D.C.D.S. e PS, ano após ano, cada um que chegou ao poder mudou aquilo para pior. E passamos hoje a ter as estadas de Portugal S.A., leloeira de subconcessões, quando antigamente tínhamos o Estado a assumir as suas responsabilidades do ponto de vista de uma área estratégica para o país e para a própria soberania, até económica. Depois, esta observação que fez relativamente ao apelo do Conselho Europeu para planos massivos de investimento público, eu quero perguntar do ponto de vista do investimento público lançado. Investimento público, não estou a falar do financiamento privado com consequências a todos os títulos gravosas para o interesse público, para as populações e para a economia, que são as concessões privadas e as parcerias público-privadas. Se isto se enquadra na perspectiva que existe do investimento público, que caiu de uma forma histórica na última década, em termos daquilo que é a formação bruta de capital fixo em termos de orçamento de Estado e em termos de financiamento público, e naquilo que é o consumo público em termos de investimento, que atingiu mínimos históricos e que é agora invocado a razão contrária, a razão do suposto aumento do investimento público em relação a esta matéria. Ao fim e ao cabo, Sr. Deputado Paulo Campos, e para terminar, Sr. Presidente, há aqui uma questão que tem que ver, ao fim e ao cabo, com as opções políticas e estratégicas de desenvolvimento em termos económicos, em que se beneficia sempre os mesmos do costume, em que a fatura ou é para os fundos públicos nos contratos segudos que existiam, ou é para as populações de uma forma gravosa, inaceitável, impondo portagens como o atual Governo quis fazer e o anterior no mesmo seguimento. Desse ponto de vista, há um mau negócio e a questão depois de não saber quem é que paga. É como é que se anula. É como é que se cancela. É como é que se acaba com ele. E, portanto, mais do que para ver quem é que paga a fatura, é como é que resolvemos o assunto. E, portanto, termino, Sr. Presidente, a pergunta e gostava, se me permite, de fazer uma interpelação à Vossa Excelência, Sr. Presidente. Se me permitir, é muito rápido. Eu gostava de solicitar, através do Sr. Presidente da Comissão, que a Assembleia da República requeira, para ser distribuído aos Srs. Deputados dos vários partidos, o documento de avaliação inicial dos 20 principais contratos de parceria pública ou privada, incluindo as PPPs de Estradas de Portugal, que está assumido para ser apresentado e publicado em agosto de 2011 e que surge no documento do programa de agressão comumente designado como Memorando de Entendimento com a Troika. Este documento, que está anunciado para agosto, que nós saibamos, não é do conhecimento da Assembleia ainda, portanto, a avaliação das parcerias público-privadas que o Governo se comprometeu a apresentar, e também, no mesmo sentido, o relatório abrangente sobre riscos orçamentais em cada ano, incluindo as PPPs, que estava também anunciado para o terceiro trimestre deste ano. Estes dois documentos constam do tal relatório e do memorando divulgado aos deputados como medidas que o Governo se comprometer a desenvolver e, salvo melhor informação, esses documentos não estão facultados à Assembleia da República e aos deputados e, portanto, Sr. Presidente, através da mesa eu solicitava que esses documentos que são naturalmente relevantes para esta matéria fossem requeridos ao Governo e distribuídos aos grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.